Esse é o canto do aclapetes tricolor Também conhecido como tico-tico tricolor ou pintacigo tricolor O tico-tico tricolor é uma espécie que pode ser encontrada no Equador e no Peru Ele possui 18 centímetros de comprimento Sua alimentação consiste de frutas, sementes e insetos Sua alimentação Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.